Olha, um traficante acaba de ser preso com armas e drogas na Vila Jerusalém E o Iago Araújo está ao vivo na Central de Flagrantes Rapaz, eu vou te falar, viu? Acabaram de prender Negócio de tráfico aqui tá dando o que falar Mas a polícia tá pegando e tá levando pra cadeia, né Iago? Boa noite! Boa noite, Arnaldo Novamente já nos encontramos aqui na frente da Central de Flagrantes Onde há uma equipe do BEP O Batalhão Especializado de Policiamento do Interior Acabou de realizar a prisão de um indivíduo Indivíduo esse, perigoso, já responde por um homicídio e por assalto Estava aí em posse de uma pistola Glock e também de drogas Vamos conversar com o Tenente Coronel Alves, comandante do BEP Que vai passar maiores detalhes em relação à informação deste fato Coronel, os senhores em serviço ostensivo pela Zona Sul de Teresina Avistaram este elemento que ficou espantado ao ver as viaturas do BEP Tentou fugir, mas não conseguiu Boa noite, Coronel Boa noite, exatamente Nossos policiais estavam executando esse patrulhamento na Zona Sul Precisamente na Vila Jerusalém Quando esse indivíduo, ao avistar nossas viaturas Tentou empreender fuga, chamando a atenção dos nossos policiais Assim as equipes conseguiram perseguir e conter a fuga desse indivíduo E com ele foram presos vários materiais que estavam sendo apresentados aqui na Central de Flagrantes Coronel, o indivíduo já com uma ficha extensa, até mesmo por homicídio ele responde a isso mesmo, Coronel? É exatamente, esse indivíduo ele responde um processo por homicídio e hoje está respondendo também um processo por roubo Inclusive ele está tornozelado, você observa aí que o indivíduo está tornozelado Mas mesmo assim ainda continua com as práticas de crimes, continua no mundo do crime Chama a atenção que ele está utilizando uma Glock, uma arma muito cara, né Coronel? É, com ele foi apreendido alguns materiais, entre eles uma arma de fogo, calibre 9mm, uma pistola calibre 9mm Foi apreendido balança de precisão, foi apreendido droga, uma maconha skank, uma maconha potencializada Foi apreendido também um numerário que caracteriza realmente a comercialização dessa droga Três aparelhos telefônicos e insumos para comercialização da droga Esse é o Coronel Alves, os policiais que fazem o BEP Pois é Arnaldo, o BEP na rua se pode ter certeza que tem prisão Volto com você aí do estúdio Plantão ao vivo, a TV Antelandês mostrando, rapaz, uma meninada que vai para o mundo do crime Para quê, né rapaz? Para sair na televisão, preso Sai da cadeia, sai da central, vai para a cadeia Já tem tornozoleira eletrônica, vai e volta Não constrói nada, não constrói nada Não quer nada na vida, não tem futuro, não tem perspectiva nenhuma Uma tristeza, né?